Música É isso, Córnio Vermelho, representando a Academia FM Teng, barra, Tinto Reis, Eric Ribeiro E o seu adversário, o Córnio Azul, representando a equipe Silva Fight Team, Kessley Silva É isso, Córnio Vermelho Córnio Vermelho Córnio Vermelho Córnio Vermelho Muito bem, vamos aí, senhoras e senhores, Kessley versus Eric Tá aí, ó, minha, nossa, o Kessley já chegou dando um cartão de visita Um chutaço na barriga do Eric Chute na cabeça, chute na costela Fechou, eita, nós Calma, calma Elemãozinho chega, separa os dois O Eric tá com as tranças no cabelo ali, um cabelo maior, com as tranças brancas Minha, nossa, olha só, não entra nenhum Boa ajoelhada Chega, elemãozinho, separa Rapaz, que velocidade desses dois, hein Tenta a esquerda Ajoelhada agora do Eric Responde também o Kessley Kessley do Córnio Azul, Eric do Córnio Vermelho Fenta um chip aí, agora um cruzado O primeiro passou direto, o segundo acertou o rosto do Kessley Ajoelhada do Eric Ajoelhada agora do Kessley Eita, trocando os dois ali, tão trocando porrada mesmo Tem alemãozinho Orienta ali os dois e põe no centro do octógono Tenta um chute giratório agora o Kessley Alemãozinho mais uma vez intervém Tentou tirar o equilíbrio agora o Kessley Chutando ali A base do Eric Vambora Entrou a mão agora do Kessley E entra a mão do Eric também Luta boa, hein Dez segundos Vai acabar Tentou a cotovelada Rapaz, eu vou até olhar no replay aqui Que eu tô achando que entrou a cotovelada agora do Eric, hein No finalzinho Bora pro segundo round Tentou um chute giratório agora o Kessley Meu Deus do céu, hein Os caras tão no ódio mesmo Pau, põe pra baixo ali agora o Eric Vamos ver até quando que vai esse gás dos dois aí Au Que canelada Entrou a mão, hein O Kessley Tem um movimento com a cabeça pra trás Que ele sai de praticamente todos os golpes ali Que o Eric Ah lá Entrou a mão agora Do Kessley Vixe Passou no vazio o Eric Olha a direita entrando aí do Kessley Chega a mãozinho Separa Põe a luta no centro do octógono novamente Linchou Tenta a joelhada ali Agora o Eric Vem alemãozinho de novo Vem alemãozinho de novo Separa os dois Vamos pra luta Ou Entrou a mão direita Tentou repetir de novo o Kessley Ou Põe pra baixo agora o Eric E vai junto né Você vê que agora os atletas já estão mais cansados Mão direita, mão esquerda Trocação continua franca entre os dois E vai entrando Vai entrando uma mão ali do Eric Dez segundos Vai acabar o round Estão embolados os dois ali Desembolou E acabou Fim de segundo round Daqui a pouquinho a gente vem pro terceiro E decisivo Bora pro terceiro Decisivo Kessley E Eric Conseguiu um chute Baixo ali Um low kick O Eric Tirou o equilíbrio ali A base do Kessley Mais uma vez Os dois foram pra lona ali No octógono Separa o alemãozinho Põe os dois lá pra cima Entrou duas canhotas Agora do Eric O esquiva do Kessley Bem telegrafado Inclusive né O golpe aplicado pelo Eric E por isso até que o Kessley Consegue Desviar de Praticamente todos Que vem ali no seu rosto Ou na direção dele Uau Que chute do Kessley Os dois clencha de novo Tá mortinho Mortinho, mortinho O Kessley ali Botando a mão já no joelho Uau Vamos lá Vamos ver quem é que resiste agora Esse finalzinho de round Entrou uma boa joelhada do Kessley Mas o Eric picou o rodo e botou ele pra baixo Chute alto do Kessley Ficou na guarda do Eric Estamos chegando ao final desse round Daqui a pouquinho Uns 10 segundos Passou uma esquerda ali Passou no vazio 10 segundos Vai acabar Vai acabar Tá aí Fim de round Fim de luta Fim de combate Daqui a pouquinho Conheceremos o vencedor E aí Vamos lá Vou gr Stacy Vã 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 Vão Vã Abertura Abertura Abertura